Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Bom dia, família! Vocês viram que no vídeo eu não treinei, né? Tão bem. Então eu falei boa noite. Mas agora eu, né? Eu sabia que tudo ia... eu queria saber se vocês estavam espertos. Boa noite! Eu falei, mas é bom dia mesmo. Bom dia, família! Ah, que bom, vocês estão animados. Gente, é uma grande alegria estar mais uma vez aqui. Vocês já veem o nome ali. Quatro passos para vencer a ansiedade. Mas eu confesso a vocês que eu estou ansioso. Mas uma ansiedade boa pela alegria de estar aqui, podendo compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Aquilo que Deus já me ensinou e eu passei por algumas situações como essa. E eu espero que o Senhor fale muito com você nessa noite, não. Nesta manhã. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, papai, por esse precioso momento. Nós estamos aqui, Senhor, agora nesse momento para sermos alimentados pela Tua Palavra. E que ninguém aqui saia de barriga vazia, Senhor. Mas que a gente saia daqui alimentado, com esperança, com alegria, Senhor. Sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas e nos ama, Senhor. Então, Pai, que todos nós saiamos daqui de barriga cheia da Tua Palavra, Senhor. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, paizinho. Então, que a Tua misericórdia seja um bálsamo sobre a minha vida. E que minhas palavras não sejam minhas, mas diretamente do Teu trono, Pai. É no nome santo de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Vamos lá. Deixa eu sossegar a minha ansiedade aqui e já iniciar esta ministração. Bom, eu vou usar quatro versículos para falar a respeito de ansiedade. E esses quatro versículos estão na carta aos filipenses. Filipenses, que são os moradores de? Muito bem, de Filipos. O nome da cidade, inclusive, foi dado em homenagem ao pai de Alexandre o Grande. O nome dele era Felipe. Então, Filipos. Fica aí como conhecimento. Era uma cidade pequena, uma colônia. E tinham irmãos lá. E quem escreveu essa carta? Muito bem. Capítulo 1, verso 1 de Filipenses. Ele já se declara ali Paulo. Então, ele já fala que é ele quem escreveu. Agora, falando sobre ansiedade. Esse texto, Paulo, ele escreveu, você vai encontrar muitas palavras de alegria. Por quê? Porque ele tinha recebido uma oferta da igreja de Filipos. Ele não estava em Filipos. Ele estava preso. O local exato não tem como a gente saber. Mas ele não estava em Filipos. Ele estava preso. E enviou essa carta comemorando, se alegrando com os irmãos de Filipos que tinham enviado aí uma oferta para eles. Então, os irmãos... Paulo estava contente, agradecendo. Mas, ele estava preso. Estava preso. E mais do que isso. Ele estava esperando vir o julgamento dele porque ele era considerado traidor de Roma. Porque ele anunciava um Deus salvador. Só que para os romanos, apenas tinha lá um Deus salvador, que era César. Só que Paulo falava de Jesus. Então, ele foi preso. E ele estava preso, feliz. Então, a gente vai falar de ansiedade, usando o texto de um cara que estava preso, esperando condenação. O cara tem autoridade, hein? Aliás, às vezes a gente vê pastores falando, por exemplo, para jovens. Olha, jovem, aguardo o tempo certo, tal, tal, tal. Aí, o jovem vira e fala para o pastor, ah, para você é fácil, você já está casado. Né? Até para mim, agora, falar, para você é fácil estar casado. Mas, eu passei por um negócio aí. Eu já preguei muito sobre namoro, namorando. Agora, o pessoal olha para mim, ah, agora é fácil, está casado, né? Agora, você está tranquilo. Mas, Paulo estava nessa condição aí. Ele estava preso, esperando ser julgado e falando sobre ansiedade. Então, o cara tinha autoridade para falar. Então, como eu falei, são quatro passos para você vencer essa ansiedade. Vamos logo para o primeiro passo. Se tem uma coisa que vai ajudar você a vencer a ansiedade. Aliás, muitos dizem por aí que é o mal do século. Esse pessoal está meio atrasado, porque Paulo escreveu há muito tempo atrás. Então, não é o mal do século, não. Já os nossos irmãos já tinham dificuldade com isso há muito tempo atrás. Então, se tem uma coisa que vai ajudar você a vencer a ansiedade, a primeira coisa é coma. Coma, mas coma muito. Você vai, a sua ansiedade, não estou entendendo, vocês estão dando risada. Ah, desculpa, gente. A imagem está errada. Coma. Se tem uma coisa que vai ajudar você a vencer a ansiedade, é comer. Com certeza, comendo, a sua ansiedade vai já começar a ir embora. Então, coma da palavra de Deus. Então, já para falar em comer, vamos começar a comer? Vamos? Então, vamos lá. Você não precisa abrir a sua Bíblia. Eu vou usar bastante aqui os slides. Eu preparei com muito carinho. A minha esposa viu. Muito carinho, dedicação e amor, pensando em vocês. Fiz várias coisas. A Ana Júlia me ajudou bastante também nisso. Então, não precisa abrir a sua Bíblia. Está tudo aqui. Depois você pode até conferir nesses textos, tá bom? Porque a gente vai ler junto. Filipenses, capítulo 4, verso 6, diz assim. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso petai. O que também aprendestes e resbestes e ouvistes e vistes em mim, Paulo falando isso, isso fazei. E o Deus da paz será convosco. Amém? Aqui a gente tem os quatro. Já falamos que o primeiro é comer. Nem só de pão viverá o homem. Mateus, capítulo 4, verso 4. Salmos, capítulo 1, verso 2, diz que é bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor, na Bíblia, e nela medita dia e noite. Todo dia. Se alimentando todo dia. Então, pra gente comer de verdade, aqui eu coloquei já, nós lemos quatro versículos. Comemos? Não, eu tirei os ingredientes. Porque veja bem, como eu falei em Salmos, diz, tem prazer na lei do Senhor e nela medita. Meditar é diferente de ler. Ler é uma bênção, é maravilhoso, mas meditar na palavra é muito melhor. E é isso que a gente vai fazer aqui. Trabalhando cada versículo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai cozinhar. Vai pegar esse versículo, vai perguntar coisas pra ele, vai ver cada palavra, vai trabalhar em cada assunto, pra que a gente possa, juntos aqui, cozinhar esta palavra maravilhosa. Vocês estão prontos? Vamos cozinhar? Vamos cozinhar? Vocês estão prontos? Estão prontos, cozinheiros? Pra cozinhar? Então, vamos. Vamos começar, então, com... Primeiro, nós já falamos. O segundo, que é com relação a este texto, né? Vamos começar com Filipenses 4, 6. Versículo a versículo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graça. Ou seja, converse com Deus. Ore. Segundo passo. Ore. Você viu que eu coloquei até converse com Deus? A gente vai trabalhar mais esse assunto. Vamos separar em parte A e B esse primeiro versículo. Não estejais inquieto por coisa alguma. Esse inquieto, talvez, em algumas versões, e é o que a gente quer falar aqui, é... Não estejais ansiosos por coisa alguma. E o que é ansioso? Ansioso, a raiz da palavra ansioso, significa literalmente estar dividido. Ou seja, está ali você no meio e tem pensamentos ali te puxando cada um para um lado. Não é assim quando você está ansioso? Você fica ali, ai, será que vai dar certo? Ah, não, 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 mas pode acontecer isso. E se? E se fulano não vier? E se faltar? E se eu não tiver dinheiro? E se... E aí você fica ansioso. Fica dividido. E uma pessoa ansiosa é complicado. Porque nada que você diga pra ela vai consolar. Vai dar tudo certo. Quem te garante? Não, não, o fulano lá disse. E quem garante pra ele? E se acontecer tal coisa? E se cair um meteoro? E a gente começa a ficar muito ansioso. Mas veja bem. A Bíblia diz, e perceba, que isso não é um pedido. Ó, se possível, não fica ansioso, não. Não. É uma ordem. Não estejais ansiosos. Por quê? Por coisa alguma. Por nada. Ou seja, pelo trabalho? Não. Filhos? Não. Faculdade? Será que eu vou entrar? Não fica ansioso. Dívidas? Não. Não fica ansioso por coisa alguma. Ou seja, por nada. Não é pra você ficar ansioso com absolutamente nada. Ou seja, a gente pode traduzir essa primeira parte do texto em não fica ansioso com nada. Simples assim. Simples assim. Ah, não. Então, tudo bem. Então eu vou fazer faculdade. Então eu não preciso nem estudar. Né? Não vou ficar ansioso. Não vou estudar. Não. Calma. A gente vai falar sobre isso aí. Continuando a segunda parte do versículo. Antes. Ou seja, em vez de ficar ansioso. Em vez disso. As vossas petições. Ou seja, os seus pedidos. Sejam em tudo. Tudo. Conhecidos diante de Deus. Conhecidos diante de Deus. Ou seja, todos os seus pedidos. Tudo aquilo que você quer. Você tem que fazer conhecida diante de Deus. Tudo. Ah, mas eu só queria... É tudo. Ah, mas é tão nada. Deus vai se preocupar com... É tudo. Você é filho. Você é filho. Deus se preocupa com os seus filhos. Então conte pra ele tudo. Como você vai contar? Através da oração. Então como eu falei aí do... Pequeno jovem que tá pra entrar na faculdade. Ah, então eu não preciso. Só vou orar. Né? Mas perceba que em oração tem um OR que tá atrapalhando às vezes. Tire esse OR de oração. O que que fica? Exatamente. A ação. Então a gente ora, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Então você tá preocupado com faculdade? Ore pra que Deus tire a ansiedade do seu coração, mas estude. Tá preocupado com trabalho? Não tá desempregado? Ore, mas entregue currículo. Ah, tá preocupado com dívidas? Ore, mas faça o curso de finanças aqui na igreja. Então, tá preocupado com o filho? Irmão, case. E aí sim. Tudo tem seu tempo. Então, primeiro de tudo, você faz a sua hora. Entregando a Deus. E depois você faz a sua parte. Foi assim, por exemplo, com Lázaro. Antes de Jesus fazer o milagre, o que que ele falou? Vai lá e tira a pedra. Ele podia pegar e fazer igual a X, mei? One. Tirar a pedra. Ele podia dar ordem aos anjos e arrancar a pedra de lá. Mas ele falou, ei, vocês vão lá, tira a pedra primeiro. Faz o trabalho de vocês. O resto deixa com o pai. Deixa comigo. Deixa que eu cuido do resto. Então, oração. E outro detalhe sobre oração. Oração é a palavra bonitinha pra uma conversa. Por isso que eu coloquei converse com Deus. Então, por que que eu digo isso? Porque às vezes, alguns irmãos, na hora de orar, parece que eles pegam um dicionário. Põe no bolso e tentem impressionar a Deus com palavras. Oh, excelentíssimo Senhor. E engrossa voz, né? Oh, Deus. Estamos aqui diante a vossa presença. Irmão, se oração é uma conversa. E Deus se apresenta nas escrituras como um pai e como amigo. Não vos chamo mais de servo, chamo de amigo. Eu, na boa, Gustavo é o meu amigo. Vejo ele todo dia. Mas quando encontro com ele, eu não chego. Oh, Gustavo. Como me magnifico trabalhando ao vosso lado. Como me é amável. Hum, e que fragrância. Não! Eu não faço isso. Eu não preciso fazer isso. E aí, Gu, tudo bom? Como é que você tá? Firmeza? É claro que você não vai chegar pra Deus. E aí, Deus, firmeza? Não, mas ele é pai. É o respeito, honra como um pai. Pai, tá difícil. Olha, tá ansioso com esse negócio aí. Pai, tem aquele irmão lá que eu queria. Tava louco pra fazer ele morder a calçada, sabe? Aquele irmão tá mexendo com minha paciência. Tá roubando a minha paciência. Eu queria muito ungir ele com óleo fervente. Sabe? Orar com imposições, com mãos fechadas. Queria muito fazer isso. Me ajuda, paizinho. É difícil. Você não precisa de palavras extravagantes. Ou usar a forma da Bíblia, como a gente lê. Fale do seu jeito. Deus não se impressiona com palavras bonitas. Ore com o seu coração. Não tente enfeitar a oração. Exponha. A Lê sempre fala isso aqui. Põe o seu coração pra fora. Fale o que está em seu coração. Não adianta você... Oh Senhor, vira um erudito do nada. Não. Simples. De coração. Então você faz isso através da oração. Súplica. Pedindo com roubo. Senhor, por favor, isso. Sabe? Suplicando ao Senhor. Pedindo com insistência. Batei, batei. E abrir-se-guzá. Insiste. Insiste. E ação de graças. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Lembrando aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Eu lembro uma vez que nós morávamos próximo ao Bom Feglioli. E nós olhamos aqui nesse condomínio aqui do lado. Aqui do lado. Você sai, você consegue ver o condomínio ali. E a gente queria morar ali. Porque afinal de contas eu trabalho na igreja. A minha esposa linda, maravilhosa, que está ali atrás, também trabalha na igreja. Então seria ótimo. Imagina. Poxa. Vim a pé pro trabalho. Que coisa maravilhosa. Então a Fran foi e pesquisou. E encontrou um apartamento no segundo andar. Lindo. O chão assim, sabe? Como de madeira aqui. Esse tapete laminado de madeira. Os armários. Maravilhoso. Segundo andar. Virado pro outro lado. Porque desse lado de cá tem uns crentes que ficam fazendo barulho. Entendeu? Então vamos fazer do lado de lá. Porque tem uns crentes desse lado. E aí a gente pesquisou. E a Fran encontrou e falou. Maravilha. Falamos com a corretora. Fechamos o negócio. Amanhã a gente já entrega os documentos. E maravilha. Fomos pra casa felizes da vida, irmãos. Puxa. Olha. Imagina só que loucura. Vai trabalhar? Vai lá. Vai, né? A pé. Almoçar? Almoço em casa. E se eu tô em casa, de repente, dá uma dor de barriga? Vou no banheiro da igreja? Não. Vou em casa. É rapidinho. É do lado. E ficamos felizes da vida. E no meu coração e no coração dela, a gente já tinha como um já. É nosso. A casa é nossa. Beleza. Fomos pra casa. Dormimos. No dia seguinte, acordei. Fui olhar as mensagens. A corretora entrou em contato comigo. E ela falou assim. Fernando. Tem uma má notícia. Ixi. O que aconteceu? Então. A dona encontrou uma outra pessoa que queria alugar. E ela já fechou o contrato com essa pessoa. Eu falei. Mas você tinha comigo. Você já fez jato comigo. Ah, então. Mas é que o outro inquilino já deu um ano de aluguel. E ela queria, né? Dinheiro. Perdemos. E eu e a Fran ficamos muito chateados. Eu lembro que eu tava aqui no trabalho. Poxa, Jesus ia agora e tal. E eu fui pra casa. Na hora do almoço. E no carro, irmãos. Eu sentei no carro. Olhei pro lado. Não tinha ninguém. Há olhos nus, né? Mas falei. Pai, senta aqui. Deixa eu falar algumas coisas com o senhor. Aconteceu essa situação. Oração. Senhor, aconteceu isso. E ó. Pai, eu queria muito. Por favor, senhor. Eu entendo que a tua vontade é melhor. Mas a minha vontade é essa. E eu comecei a suplicar. E falei. Senhor, eu sei. Eu sei quem é o senhor. E o senhor tem o melhor pra minha vida. Eu tô em paz. Porque eu sei que o senhor tem o melhor pra minha vida. Foi sempre assim. Meus pais me abandonaram. O senhor me colocou numa igreja cristã da família. Então, o senhor sempre foi bom comigo. O senhor sempre vai ser bom. E a sua decisão pra minha vida sempre será a melhor. Mas eu quero compartilhar com o senhor aquilo que eu gostaria. Pai, nós perdemos o segundo andar. Eu queria morar no terceiro andar. Piso laminado de madeira também, pai. Com os armários, certinho. No mesmo lugar, em cima dele. Amém, Jesus? Amém. Cheguei em casa, abracei a Fran. Oramos juntos, choramos e tal. Voltamos. A Fran já começou a entrar em contato com outros corretores. E aí, agendou pro dia seguinte. E veio aqui no dia seguinte. E aí eu vim trabalhar. Ela veio junto comigo de manhã. Ela entrava à tarde, na época. E aí, eu tava trabalhando. Ela mandou uma mensagem pra mim. Amor, vem correndo pra cá. Por quê? Eu tô no terceiro andar. Então, irmãos, eu quero fazer um convite a vocês, a igreja inteira. Quando vocês quiserem fazer uma vigília pra sapatear, né? Pro vizinho de baixo ser abençoado. Vocês podem ir na minha casa. Tá bom? Brincadeira à parte, o vizinho de baixo já até foi embora. Não porque eu ficasse abateando, não. Mas já até mudou e tal. E a gente continua morando lá. Maravilhoso. Graças a Deus. Deus é bom. Oração, súplica, ação de graças. Deus é bom. Não fica ansioso com coisa alguma, com nada. Em vez disso, seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, próximo versículo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos cozinhar esse versículo. A paz de Deus. E eu quero que você preste atenção num detalhezinho muito importante dessa paz de Deus. Por quê? Porque, veja só, diz a paz de Deus. Tem a paz com Deus. A paz com Deus não é um sentimento. A paz com Deus é aquilo que Cristo fez por nós na cruz. morrendo por nós e nos dando vida eterna ao lado do Pai. Trazendo a paz com Deus. Então você pode estar angustiado, você pode estar triste, mas a paz com Deus está contigo. Mas não é um sentimento. É uma realidade bíblica. Agora, a paz de Deus, sim, é um sentimento. É aquela sensação de tranquilidade. De que tudo vai correr bem. Veja só, no texto anterior, a gente viu que orando, falando tudo pra Deus, falando tudo essas coisas pra Deus, o resultado é isso aqui. E a paz... Se você fizer isso, então há a paz de Deus. Então se nós expormos pra Deus, aqui já é um grande... A maior parte da ansiedade já vai embora aqui. Porque se você orar a Deus com súplicas, falando tudo, com ações de graças, a paz de Deus... Pode prestar atenção. A paz de Deus, ou seja, é um presente. É Deus te entregando um presente, você abre esse presente, e nesse presente tem lá a paz de Deus. Você recebe essa paz. Ela está em seu coração. E o que que essa paz de Deus faz? Ela excede todo entendimento. Como assim? Em tempos de eleição, a gente tem aqueles gráficos, né? Então, ó. Se a paz de Deus está aqui em primeiro lugar, as outras coisas não conseguem se comparar a essa paz. Ela é muito maior. Ela excede todo entendimento. As pessoas chegam pra você e falam, como você consegue ficar em paz? Você está entendendo o que está acontecendo na sua vida? E a pessoa fala assim, eu estou entendendo. Como você está assim? A paz de Deus. Como a Osira conseguia vir aqui ministrar? A paz de Deus excede todo entendimento. Esse presente que Deus nos dá excede todo entendimento. ela cobre todas as coisas não tem nada que possa sobrepujar ser maior do que essa paz em nossos corações e aí você fala, poxa, mas Fernão tem uma imagem de um militar aí no fundo, que estranho, tá falando da paz de Deus e tem guerra, não tô entendendo vou te explicar agora, porque esta palavrinha é maravilhosa a paz de Deus guardará, e se você vai no grego dessa palavra guardará, sabe que você vai encontrar isso aqui, froréu, eu não sei se é assim, pastor Paulo me ajuda froréu, que significa proteger através de uma guarda militar seja para evitar invasão inimiga ou para impedir a fuga dos habitantes de uma cidade sitiada então o que que acontece? essa paz de Deus monta a guarda na frente do seu coração e mente a gente vai chegar aí impedindo qualquer sentimento ideia ansiosa de alcançar você ela fica lá quem é você? eu sou o frio a ansiedade do trabalho não, 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 não vira vira e vai embora vai, vai, vai nem olha pra trás vai embora senão é pá senão eu já sento pipoco aqui e aí de repente alguém bate no ombro ah, eu quero sair quem é você? tranquilidade não, 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 não você fica aí ninguém entra ninguém sai não deixa com que nada é uma guarda olha que coisa preciosa essa paz de Deus monta um cerco militar em volta do que? coração ou seja o seu emocional e pensamentos a sua razão olha que coisa maravilhosa a paz de Deus protege as suas emoções e os e se mas e se e se não ela excede todo entendimento ela vai além e ela guarda em quem? em quem? nada mais nada menos do que em Jesus você quer coisa melhor que essa? ela guarda em Cristo Jesus então é mais ou menos isso aqui ansiedade tenta entrar a paz de Deus está lá segurando e você está lá em Cristo Jesus pensamentos e emoções razão e emoção está protegido ali e eles tentam entrar aqui não entram porque a paz de Deus está aqui ela guarda amém oração coma ore terceiro cuide cuide dos seus pensamentos texto quanto ao mais irmãos tudo o que é verdadeiro tudo o que é honesto tudo o que é justo tudo o que é puro tudo o que é amável tudo o que é de boa fama se há alguma virtude se há algum louvor nisso pensai o que tem ocupado os nossos pensamentos o que tem ocupado os nossos pensamentos algumas pessoas aliás tem um ditado que diz você pode você não pode impedir que urubus voem sobre a sua cabeça mas você pode impedir que eles posem em você sabe lá você consegue fazer isso então o que você tem pensado o que eu tenho pensado o que nós temos deixado passar é muito importante na questão de ansiedade por quê porque as emoções que temos são resultado do que ocupa a nossa mente e o que que às vezes a gente deixa entrar hein gente comandante Hamilton agora o assassinato de não sei o quem o sequestro e morte e você fica ai meu Deus é que parte de casa outro dia eu tava com a Fran e olha só confesso aqui meu pecado a gente tava assistindo na época que era o Marcelo Rezende agora pensar no seguinte o cidadão sai de casa vai trabalhar volta pra casa dorme e acorda morto e você vai ficando ai meu Deus será que eu consigo dormir mas um dia eu tava assistindo com a Fran e aí tava o comandante Hamilton não sei o que e olha lá bandidos entram em condomínio de luxo e não sei o que a gente a Fran olha eu conheço esse condomínio ai eu falei ué é mesmo é o condomínio vizinho do nosso e eu falei tem errado não é condomínio de luxo não é igual o nosso tem errado tão exagerando ai e os caras estavam do lado do lado imagina a loucura meu Deus não saio mais de casa síndrome do pânico algumas pessoas já passaram por isso imagina que loucura porque o que que a gente deixa entrar o que que a gente assiste ai você tá no whatsapp e vem aquelas corrente os irmãos sabem como eu amo corrente eu acho que tem um departamento no inferno exclusivo separado pra isso eu tenho certeza o que que a gente vai aprontar hoje manda aquela do Lula que todo mundo adora o pessoal vai adorar corrente direto ai meu irmão olha isso o que isso pra não falar quando fala chega pra né fofoquinha irmão ó vou contar pra você só pra você tá orando cobrindo a vida do irmão tá mas menino você não sabe complicado e a gente deixa essas coisas passar e começa a entrar nossa o pastor nossa eu não vou na igreja mais misericórdia o pastor não cumprimentou misericórdia pastor carnal facebook hoje misericórdia deve estar um eleições ali deve né irmão exclui seu facebook você não precisa disso não eu eu tinha um perfil no facebook com vários amigos tinha tava lotado o que que eu fiz eu chutei falei não quero mais isso tchau porque você vai na sua linha do tempo lá misericórdia eu ficava triste eu falava mano isso aqui esse cara é crente como é que ele tá escrevendo um negócio desse aí aquilo ia torturando meu coração falei quer saber tchau aí eu abri um outro só pra continuar cuidando da página do ministério do amor da mação só por isso então se você me pediu amizade nesse novo perfil não fica chateado se eu não aceitei tá eu amo você mas é porque é só pra administrar tá bom netflix também o que que a gente assiste na televisão então cuidado com aquilo que você deixa passar porque as emoções que temos são resultado do que ocupa nossa mente então se tem uma coisa pra você pensar é nisso palavra de Deus romanos capítulo 12 verso 2 que que esse versículo maravilhoso diz não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que você possa experimentar o que é bom perfeito e agradável vontade de Deus então se encha das escrituras se encha da palavra agora vamos deixar claro aqui não vamos nos isolar numa bolha eu só tenho que pensar nas coisas de Deus ah preciso te contar não é de Deus não então vá para lá se fizer isso comigo eu vou falar você é chato pra caramba irmão leva a mão não você é chato ah não eu não posso entrar neste lugar consagrado ao santo Deus de Israel amém amém irmão fica aí então não é para a gente ser um chato também eu lembro uma vez que a gente fez prova na faculdade a gente fez um trabalho e a gente alcançou nota máxima e os meus amigos do grupo desse trabalho eram todos não eram convertidos não eram cristãos tiramos 10 é isso aí vamos para o bar vamos para o bar e aí eu como crente como crente não misericórdia rebelê basúrias chepele para trás de mim não o que eu fiz eu falei bora bora para o bar pastor Paulo deve estar feliz com isso bora para o bar cheguei no bar os caras pegaram a cerveja deles e eu peguei meu suquinho de caju todo mundo levantou o copo eu levantei meu copo suquinho de caju mas eu estava no meio deles por quê? porque eu tenho que ser luz então a palavra de Deus tem que ocupar a nossa mente mas não significa que a gente tem que viver numa bolha amém maravilha nisso pensai quarto pratique a palavra de Deus o que também o último verso aqui verso 9 o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim ou seja exemplo não só o que ele falou mas o que ele próprio Paulo praticou isso fazei praticar a palavra de Deus ou seja como dizem em Tiago no capítulo 1 fala pra nós sermos praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes esquecidos então aquilo que você ouve aqui no culto aquilo que você ouve nas pequenas famílias aquilo que você ouve no jefe no jepe nos cursos pratique não seja um ouvinte esquecido pratique essas coisas sabe por que irmão? porque se você fizer isso o Deus dá paz e aqui tem um negócio ó maravilhoso delicioso o Deus dá paz a gente já falou sobre essa coisa de Deus e paz anteriormente nós falamos da paz de Deus mas agora nós estamos falando do Deus da paz se você orar com súplica com súplica e ações de graças a paz de Deus o presente de Deus é dado a você só que se você praticar a palavra o negócio fica muito maior porque não é mais a paz o presente de Deus é o próprio Deus da paz é o próprio Deus que está com você é ou não é maravilhoso como é que a ansiedade vai tomar conta do teu coração não tem como porque além da paz de Deus você tem o Deus da paz com você não tem como já está vencido ele próprio será conosco ele próprio estará em nós para vencer a ansiedade é fácil? não o caminho nós já temos o caminho nós já temos então número um leia a bíblia se alimente das escrituras para vencer a ansiedade leia as escrituras dois converse com Deus três cuide dos pensamentos e quatro pratique a palavra não seja um ouvinte esquecido não saia daqui e se esqueça durante a semana mas pratique aquilo que você já ouviu aqui essa palavra vai estar inclusive no site já para você escutar novamente você pode reouvir você pode ser edificado através dessa palavra de outras palavras domingo nas pequenas famílias nas terças as quartas para que você seja alimentado e coloque em prática a palavra de Deus então agora bem bonito juntos vamos ler juntos esses quatro versículos vamos um coral aí então vamos lá um dois três não tudo que é verdadeiro, tudo que é peço, tudo que é justo, tudo que é público, tudo que é amado, tudo que é boa a mão, se há alguma virtude, se há alguma coisa, isso que é sabe, quem é que me deixe, recebe, eu deixe, eu deixe, eu deixe, eu deixe fazer, eu deixe a graça de lá. Amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. 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 Glória a Deus.